Música Antigamente era assim, que esse lixão realmente, ele já estava aqui quando nós chegamos Houve um trabalho e foi construído aquele prédio onde deveria ser feito todo o transbordo do lixo Os caminhões pequenos chegam e jogam dentro dos caminhões grandes que vai para Mauá Só que atualmente está sobrando muito entulho e muito lixo Fica essa trilha de... e aí sobrando de lixo, de entulhos, causando transtorno terrível para a comunidade aqui A gente foi chamado na delegacia hoje, a DEPO, para a gente estar fazendo uma denúncia como crime ambiental Porque para a gente isso aí já é um crime ambiental, né? A única coisa que eles argumentam é que a gente chegou aqui depois Só que a gente chegou depois, só que a gente paga imposto, a gente paga tudo direitinho Música Música Música